Somos abatistas e estamos vocacionados para a reciclagem de secata, desmantelamento naval. Para abater para a secata demoraria dois meses, um mês e meio, dois meses, neste caso em específico já temos aqui há cerca de 7 ou 8 meses, tivemos que contratar muito mais pessoal e muito mais homens. Começámos a fazer o desmantelamento do navio pelo interior, a retirar cabelagem elétrica, instrumentos elétricos e eletrónicos. Até que chegámos à parte da casa das máquinas, onde foram retirados todos os componentes dos motores, das máquinas auxiliares, das caixas redutoras, tudo o que era bombas, tubagens. Ao longo dos trabalhos que fomos fazendo, foi estabelecido que tínhamos que manter há umas zonas de tanque. Toda a parte exterior do navio teve que ser mantido este tanque. Este navio, se fosse desmantelado, tinha um valor pontual. Na altura valia X e esse valor nunca mais era recuperado. Neste caso em si, o navio que criou aqui durante 7 ou 8 meses, trabalho para 40 pessoas. E eu acho que isto no futuro, mesmo para o turismo nacional, para o Algarve em específico, é uma mais-valia muito grande. Foi um trabalho que me deu bastante a luta, mas estou muito orgulhoso do trabalho que fizemos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL